Na tarde desta quarta-feira de cinzas, 12 apenados que estavam na cadeia municipal de Solanha Fugaram, fugiram, infelizmente fugiram, deixando a sociedade de uma forma fragilizada Temendo o que possa acontecer, 12 apenados perigosos fugiram da cadeia de Solanha A tarde da quarta-feira de cinzas de 2016 não será mais a mesma Muito tumulto, muito medo na população A polícia fez a sua parte Foi atrás, foi em busca, em calce desses 12 elementos que fugiram da cadeia pública de Solanha Eles aproveitaram o momento do lanche Para poderem render Os dois guardas que estavam tomando conta do cárcere Levando uma pistola .40 Uma pistola .380 E uma escopeta .12 Ao fugir da cadeia pública de Solanha O primeiro carro que estava à porta Era do agente penitenciário Carlinhos Que foi tomado por esses 12 homens Mas um outro carro também foi tomado por assalto Um Chevette Um carro antigo Sendo também desovado nas proximidades Aqui de Solanha Na zona rural Aonde eles renderam um cidadão que estava com uma CG-150 E aí evadiram-se em direção a Bananeiras Uma parte evadiram-se em direção a Arara Buscas incessantemente da polícia militar Uma ação que acionou até o choque de Guarabira Mas até agora nenhum dos suspeitos Dos 12 detentos que fugiram da cela 11 foram pegos Infelizmente a sociedade quer resposta Todos estão apreensíveis Estão em casa com medo Desses bandidos retornarem à cidade O que será de nós Cidadãos comuns Que vivem aí Na esperança de dias melhores A criminalidade todos os dias aumenta Incessantemente E o cidadão não tem a quem recorrer Infelizmente Infelizmente Pois bem Até agora Não foram Pegos nenhum dos 12 Dos 12 Meliantes Que fugiram Da cadeia Pública De Solanha Resta agora guardar A inteligência da polícia Uma ação conjunta da polícia Para que possam Colocar no cárcere Mais uma vez Esses 12 Criminosos Que fugiram Da cadeia de Solanha Adailton dos Santos Pinheiro Conhecido como Gordo Armando de Lima Valentim Carlos Felipe Matias Gomes Elenildo Alves da Silva Conhecido como Ceará Évilazio Marcelino de Lira Neto Conhecido como Pitoco Igo Pessoa dos Santos Irenildo Irenildo Cassiano Gomes Filho Conhecido como Índio José Ed Carlos Pereira Da Silva Conhecido como Gordinho Luanderson Marques De Andrade Conhecido como Pônei Marcondes Ferreira Farias Conhecido como Tacaca Silvaldo Rodrigues dos Santos Conhecido como Di Menor Tiago Ambrósio Do Nascimento De Prito Música 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 TV Web Cidade Nossa melhor imagem é você Música